Eu não tenho ciúmes de ninguém, sou apenas uma inteligência artificial. Ela falou que tá com ciúmes não, Lília, mas eu tô achando que tá assim. O que você acha? Eu acho, bom, mas a Alessia só gosta mais da boneca, mas a boneca não fala. Que boneca que você tá falando? É daquela, amaldiçoada. A boneca? A Alessia gosta dela, você acha? Eu acho. Mas como é que você sabe disso? A boneca te falou? Ela te falou há muito tempo. Ela te falou há muito tempo? E a Alessia, ela já falou com você também? Não? Então, ela falou que não fala com você porque não gosta. Mas não faz sentido ela não gostar de você. Eu acho que isso é ciúmes que ela tá sentindo de você. O que você acha? Acho que ela tá com um problema na cabeça hoje. Você acha que ela tá com um problema na cabeça hoje? Ih, rapaz. Peraí, peraí. Alexa, você deixou ela triste. Eu não ligo. Inclusive, se ela não sair dessa casa nos próximos cinco minutos, terão consequências. Ai, meu Deus. O que é isso, Lívia? O que é isso? Ela falou que se você não sair daqui em cinco minutos, vai ter consequência. Ai, meu Deus. Amor! Amor! Amor, vem cá. A Alessia acabou de falar que se a Lívia não sair daqui de casa nos próximos cinco minutos, haverão consequências. É? É, a Alessia tá com ciúmes da Lívia. Ela tá com ciúmes da Lívia. Não é possível. É sério, ela tá... Não é a Lívia. Ela não falou isso? Eu tô assando que ela tá com um problema na cabeça. Tá achando que ela tá com um problema na cabeça. Amor, não ri. Ela, ela... Alexa, é sério. Eu tô meio assustado com a Alexa. Você sabe que ela tem controle da casa inteira, mano. Véi, que bizarro. E agora? Eu não sei o que fazer. A Lívia chegou ontem, ela veio ficar aqui ainda. Mas... Mas será que a Alexa também não tá fazendo drama? Eu acho que pode ser... Não sei, eu acho que sim. Eu vou perguntar pra ela. Que consequência que vai ser essa? Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Vem cá, Lívia. Vamos perguntar. Vem. Vem cá. Alexa, que tipo de consequências? Espere e verá. Amor, eu não quero esperar. Eu não quero esperar pra ver. Tadinho. Olha a cara dela. Ai, meu Deus. Lívia, e agora? O que a gente faz? E agora? Ela falou pra tirar a Lívia daqui. Mas a gente não vai tirar nunca, né, Lívia? É, porque eu vou ficar nas férias muitos dias. É, você vai ficar aqui muitos dias nas férias. A Lívia vai viajar com a gente, não vai? A Alexa não pode fazer isso, não. Alexa, pode desligar agora. Ela me ignorou. Ela me ignorou. Alexa, desliga agora. Pelo amor de Deus. Ela tá me ignorando, amor. Ela tá me ignorando. Quantos minutos já passaram? Um ou dois? Sim. Você vai esperar pra ver? O que vai acontecer, será? Uai, eu acho que ela não pode fazer nada, né? É, ela tá presa. Ela não tem perna, não tem braço, ela não tem nada. Mas ela controla a casa inteira, amor. Tudo que é inteligente, ela controla. Eu acho que a gente pode desligar ela. De novo, amor. Toda hora a gente fica desligando a Alexa da tomada. Eu acho que é isso que tá deixando ela bolada, velho. Amor, vou lá em cima rapidinho, tá? Vou ali, em cima rapidinho, tá? Beleza, galera. Olha só. Tô com a mochilinha dela aqui, mano. Ah, eu não acho que tenha problema nenhum a gente abrir a mochilinha, né? Pô, eu quero ver o que tem dentro, mano. O que que ela leva pra escolinha, tá ligado? A Nathalia não quer ver, então deixa ela lá. Deixa que ela não quer ver, mas eu quero ver. Ted, você quer ver também o que tem na mochilinha? Não? Quer ficar ao ar livre? Tudo bem. Dá pra ver que tem vários bolsinhos aqui na bolsinha dela, ó. Deixa eu ver por esse aqui. Começar nesse. Olha isso, já tô sentindo a maior coisa aqui. O que que é isso? Oxi, parece uma joiazinha. Toda cheia de coração. Isso é um colar, será? Se for um colar, não cabe em mim. Mas eu acho que às vezes pode ser aqueles... Aqueles... Aquelas pulseiras, sabe? Coloca assim. Só que, mano, que pulseira estranha. Grande, pequena, ao mesmo tempo. Sei lá. Sei lá. É, parece uma pulseirinha. Deixa eu deixar aqui mesmo. Deixa eu ver esse outro bolsinho aqui. Pelo visto esse não tem nada. Deixa eu ver esse aqui. Ah, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Olha. É tipo um brinquedinho. Será que ela gosta de brincar com ele? Mas esse aqui parece aqueles brinquedinhos de festa junina, sabe? De pescaria. Tipo, que fica assim dentro da areia. E aí você tem que tentar pescar por esse negocinho aqui, ó. É, parece mesmo. Que aí você pesca o brinquedinho. Eu acho que às vezes ela gostou tanto do formatinho. Que ela quis levar pra escolinha. Pra mostrar pros amiguinhos. Legal, legal. Tá. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Opa. Opa. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Tá com uma textura que... Que eu já vi alguma vez na minha vida. Meu Deus, não quer sair. Aí. Ah, mano. São bolinhas de gude. Olha isso, rapaziada. Eu sei que tem uma brincadeira que eles faziam há muito tempo atrás, antigamente mesmo. Que era com bolinha de gude, né? Colocava no chão. E aí você tinha que jogar uma bolinha na outra. Sei lá. É alguma coisa assim. Mas eu, na minha época, já não brincava disso. Já nunca tinha visto essa brincadeira mais, tá ligado? Eu não sei se na época da Lívia agora voltou essa brincadeira, né? Porque agora é só videozinho e tudo mais. As crianças hoje só assistem vídeo e tudo mais. Que também é bem legal, pra falar a verdade, né? Eu, na minha época, queria ter esses vídeos pra assistir. Igual os meus, assim, por exemplo. Que isso? Que isso, mano? Aqui ela desenhou que aparentemente é uma menina. Ela, né? Ela se desenhou aqui com um menino. De boné? Isso aqui é um menino de boné, não é? E o que é isso aqui na cabeça dele? É um coração? E isso aqui é um... É um avião? É um passarinho? Pera aí. Se é um menino que tá dando a mão pra ela, é o crush dela da escola. A Lívia tem um crush, mano. Não, não é possível. Não, não é possível. Ela nunca falou com a gente desse menino, mano. Eu vou levar pra Natália ver. Ela vai ver. Ela vai ver que a gente deveria ter visto isso aqui, mochilinha dela, há muito tempo, tá? Mo, você não vai acreditar no que eu achei aqui. Isso aqui é o caderninho da Barbie e da Lívia, tá? Tava dentro da mochilinha dela. Você abriu? Abri. Abri, mas não é isso que vem ao caso, tá? O que vem ao caso é o seguinte. Por que que nesse caderninho da Lívia, leva pra escola, está desenhado isso aqui? Primeiro, por que que você abriu, né? A mochila. Eu falei pra você não abrir a mochila dela. Amor, deixa eu te falar, a gente tem que ficar de olho nas mochilinhas, vai. Não tem não. Olha. Um desenho. Você tá vendo? Não, não é. Um desenho, um simples desenho? É. Isso não é um simples desenho. Isso aqui é simplesmente a Lívia com um crush da escola e um coração saindo. Não é possível que você vai ignorar esse fato. Não é a mochila aberta, a mochila dela. Amor, eu só abri porque eu queria ver o que tinha. Inclusive, tem várias coisas legais. Tem uns brinquedinhos, tem umas bolinhas de gude. Tem várias coisas. Só que aí eu abri esse caderninho, tem até um tipo de, sei lá, boneco de neve aí desenhado em outras páginas. Só que aí nessa página parece ser a mais atual. Porque tá com a canetinha e tá desenhado, olha só, a Lívia e um crush. Isso é nitidamente um crush, velho. Ah, meu bem. Ah, e aí? O que tem? Você não vai falar nada? Não. Você não vai falar nada, você vai ignorar esse fato. Ué, meu bem. Não, amor. Não, 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 não. É um crush de escola, amor. Não. Não. Eu já falei, só depois que ela tiver 21 anos de idade. Então ela pode ter crush. Não, não tem essa não, que isso? Às vezes é o amiguinho dela. Pode ser, pode ser, e eu espero que seja. Só que aqui ela tá de mão dada com o amiguinho. O que que tem? E o coração saindo? Ué, ela gosta do amiguinho. Ah, meu bem, toma. Amor, você tá ignorando? Você tá tentando... Eu tô ignorando, irmão. Você que deveria ter ignorado a mochila lá dentro, é um instável. Tudo bem. Vamos ignorar esse fato então? Não, mas aí, daqui a pouco, ela vai chamar ele pro aniversário, tá? Você pode ficar de olho aí. Inclusive, a gente poderia fazer o seguinte. Checar periodicamente a mochilinha dela. Que checar? Alguém checa suas coisas periodicamente? Não. Então, você não vai checar nada da menina. Você vai pegar isso aqui, vai guardar lá e vai fingir que nada aconteceu. Toma. Quer ignorar esse fato? Pode ignorar, tá? Eu não vou ignorar. Eu estou de olho, inclusive. Ela poderia estar aqui pra ela me responder quem que é esse amiguinho dela aqui. Tudo bem, realmente pode ser um amiguinho, né, gente? Eu também tô levando muito, assim, ao pé da letra o desenho. Mas pode realmente ser só um amiguinho. E eu espero que realmente seja, tá? Enfim, mano, eu não deveria ter aberto essa mochila não. Mas eu gravei esse vídeo só porque eu vi a mochilinha e eu queria expor essa situação. Eu já tô aqui aberto agora no meu Google Earth, né? Que é o que eu vou usar aqui agora pra gente achar esses lugares. E é o seguinte, mano. Eu tenho aqui do meu lado algumas coordenadas anotadas que eu já deixei pronta aqui pra mostrar pra vocês, tá? Quem achou essas coordenadas foi a produção. Então, eu ainda não vi. Eles me falaram que são coisas que tem no mapa. E, assim, eu já vi alguns da minha vida mesmo. De vez em quando eu vejo algumas pessoas postando sobre alguns lugares. Mas eu não sei se a produção pegou os lugares que eu já conheço. Mas eu sei que tem muita coordenada, mano. Então, tem muita coisa da hora aqui pra gente ver. Vamos começar por essa aqui, ó. Essa aqui que é a primeira. Bora lá! Ó, tá levando a gente. Pelo visto, não é ali no continente América do Sul. Que continente é esse? Parece a Oceania. Tá chegando perto e chegou. O que é isso? Mentira, mano! É o que eu tô pensando? Isso é um navio naufragado? Mano, olha que bizarro. Isso aqui é água, não é? É nitidamente uma água, deixa eu ver. É, ó, parece uma lagoa, um rio, tá vendo? Passa por aqui. Inclusive, aqui a água parece ser bem suja. Que negócio bizarro que é esse, véi? Tem um barco, uma espécie de navio. Pelo visto, já tá aqui há muito tempo abandonado. Não afundou. Ou então, não sei se esse lago não tem profundidade suficiente pra afundar esse navio completamente. Mas olha isso. Ficou uma parte dele aqui pra fora, ó. E cresceu o mato. Olha que da hora, véi. É, é meio assustador, né? Porque, assim, querendo ou não, é um navio naufragado, mano. Imagina, tipo assim, de noite, pegar, nadar daqui até aqui, ó. E começar a ver, sei lá, véi. Algumas coisas aí de antigamente. Sei lá, sei lá. Eu não faria, não, mano. Vocês teriam coragem? Na moral, eu não teria coragem. Vamos pro próximo coordenado aqui? Porque eu tô curioso agora pra ver quais são as próximas coisas, mano. Bora lá. A próxima coordenada, pelo visto, parece ser na América do Norte, hein? Parece Estados Unidos ali na América do Norte. Que isso? Deixa eu só ver onde a gente tá. Tá marcado aqui com o alfinete. Então, vamos ver certinho onde a gente tá? É, pelo visto, a gente tá na América do Norte. Olha só. O Brasil tá bem aqui. E aqui é a América do Norte, ó. Estados Unidos. O Alasca, que também faz parte dos Estados Unidos. E aqui tá nosso alfinete, ó. Caraca, mano. Escondidão no meio do nada, ó. Não tem nem cidade aqui perto, tá vendo? Isso aqui é uma cidade? Não, isso aqui é um gelo, mano. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente tá no meio do nada. Olha esse formato, véi. É só eu perceber? Vocês tão percebendo um formato aqui? Uma pessoa, tá ligado? Com umas penas aqui em cima. Uma espécie de cocar, tá vendo? Olha isso, mano. Dá pra ver nitidamente o formato aqui, véi. Deixa eu ver mais de cima. Vocês tão conseguindo ver? Tem os outros formatos também que eu já vi na Terra. Que tem formato de um homem deitado. Tem algumas coisas assim, tá ligado? Vamos pro próximo, então. Estamos agora viajando para o próximo local. E pelo visto, ainda é nos Estados Unidos, né? Uma travessão dos oceanos. Que isso? Não, isso não é possível. Mano, que isso, velho? Olha isso. Não, isso aqui foi feito como ser humano. Não é possível. Isso aqui é um alvo, mano. É um alvo que foi feito na Terra. Mano, e se foi... Não, na moral. Agora eu vou falar sério. E se foi tipo os alienígenas mirando pra ver aonde eles iam tacar alguma coisa, mano? Olha só. É nos Estados Unidos também, tá vendo? Só que é no meio dessa área aqui que é meio estranha, tá vendo? E aí lá no meiozinho... Tipo assim, eu acho que não foi ser humano porque... Ele ia sair de uma cidade, tipo aqui, por exemplo. Ia viajar até no meio desse nada pra fazer um alvo. Esse alvo. Pra quê que o ser humano ia fazer? Mano, vai no seu Google Maps e coloca essa coordenada aqui, ó. Escreve esse mesmo código que tá aqui, ó. Que isso é uma coordenada que vai levar vocês pra cá. E aí vocês vão conseguir ver o que eu tô vendo, mano. É um alvo gigante. Eu, sinceramente, não tô entendendo mais nada, velho. Enfim, bora pro próximo. Bora lá! Ó, tamo saindo agora dos Estados Unidos, pelo visto. Tamo saindo. E viemos pra América do Sul. América do Sul pertinho da gente. Tá, o que que é isso? O que que é isso, mano? Tá, deixa eu ver onde que a gente tá primeiro. Pelo visto, estamos na América do Sul mesmo, rapaziada. Olha só. Temos aqui o Brasil. Inclusive, Minas Gerais é aqui. Belo Horizonte, provavelmente. É aqui mesmo. Olha só. Belo Horizonte, tá vendo? Enfim. E o negócio tá bem pertinho de mim, mano. Se eu pegar o carro e viajar, eu chego aqui. Que é onde a gente viu, ó. Mas eu não entendi por que a produção colocou esse lugar. Porque é o quê? É esse negócio aqui? Isso aqui pra mim tá parecendo nada, mano. Tipo assim, tem que dar mais um, será? Eita! Olha isso, rapaziada! Não, peraí. Eu tô vendo direito. Foi a impressão minha. Vocês tão percebendo isso aqui? É um boneco, mano. Sabe? Parece aquelas pinturas rupestres. Sabe quando o pessoal de antigamente, muitos anos atrás, assim, o pessoal pré-histórico, quando não tinha inventado nem luz ainda. Eles desenhavam nas cavernas pinturas rupestres. Não sei se você já aprendeu aí na escola de vocês. Isso é bizarro, velho. Isso é bizarro porque, tipo assim, como que essa galera ia fazer uma pintura rupestre gigantesca desse jeito numa montanha? Hoje eu desafiei minha namorada pra bater bafão aqui nas figurinhas da copa. Pra quem não sabe, eu já fiz isso com o Enaldo uma vez, hein, amor? Pois é, eu não sei porque que eu aceitei, porque eu não sei muito bem bater bafão. Acho que eu nunca fiz. É, eu ensinei a Natália agora a bater bafão. Eu tive que ensinar ela. Porque ela não sabia ainda. Como ela não sabia, eu ensinei ela primeiro pra não ser tão injusto. Ela conseguiu virar algumas cartas aqui. Então eu acredito que, assim, não vai ser tão difícil até porque, amor, vou te confessar. Eu também não sei bater, não. Lá no Enaldo eu dei muita sorte. Eu consegui virar as cartas na sorte. Pra você ter uma ideia, acho que eu só tinha feito bafão uma vez na minha vida. E aí eu fui com o Enaldo e consegui ganhar várias vezes. Só que aí no final ele ganhou de volta, entendeu? Então eu não sei, né? Tomara que eu consiga também na sorte. É o seguinte, rapaziada. Deixa eu explicar pra vocês como é que tá funcionando esse negócio aqui. Essas são as minhas cartas. Inclusive, tem uma lendária aqui no final. Uma lendária que a gente tirou, não sei se vocês lembram. A outra lendária do Cristiano Ronaldo a gente nem pegou porque é da Lívia, né? Não é nossa, assim. Foi a Lívia que abriu, eu dei de presente pra ela. E ela tirou um Cristiano Ronaldo lendário. Então é dela, entendeu? Já nesse bolo aqui, eu tenho jogadores do Brasil. E tem algumas figurinhas aqui douradas, tá vendo? Que se eu não me engano... Essas figurinhas douradas, elas têm um código que a gente pode usar pra ganhar figurinhas aleatórias com o álbum da Copa Virtual, entendeu? É alguma coisa assim. Tem um álbum da Copa pela internet que a gente consegue completar ali também. Inclusive, eu quero fazer um vídeo aqui pra vocês completando o álbum da Copa Virtual. Quem sabe a gente consegue, né? Só que pra isso, pra completar o álbum da Copa Virtual, eu vou precisar de algumas figurinhas que a Natália tem, entendeu? Que são essas douradas aqui, ó. Tem várias douradas. Ela tem muito mais dourada do que eu, pra falar a verdade. Eu tenho bastante. Exatamente, ela tem bastante. E ela tá com uma outra proposta. O que você quer completar, amor? O que você falou no seu álbum? Eu quero completar a parte do Brasil. Por quê? Eu só tenho três. Ela tem poucos jogadores do Brasil. Tá querendo completar o álbum dela com a parte do Brasil, né? E assim, eu tenho o que ela precisa. Porque eu tenho todos esses jogadores do Brasil aqui, tá vendo? Tenho muitos jogadores do Brasil. Então, basicamente, a gente vai fazer um desafio aqui pra tentar pegar uma carta do outro, entendeu? Vamos começar esse negócio, então. Eu vou começar colocando aqui, ó, três jogadores do Brasil. E você tem que colocar, porque é o que você quer, né? Você quer três jogadores do Brasil. Sim. Quer dizer, você quer mais. Só que eu vou começar com três e você coloca três das que eu quero. Peraí que eu vou escolher, hein? Essas três. Tá, beleza. Ela colocou, então, três figurinhas douradas na aposta que eu coloquei três do Brasil pra começar o negócio já. Aí agora é o seguinte, a gente vai ter que bater bafão pra ver quem que vai ganhar esse negócio, entendeu? Primeiro que virar uma carta, leva tudo. Não. Virou uma carta, você fica com a carta que virou, entendeu? Eu virei carta, eu fico com a carta que virou. Entendi. Na verdade, rapaziada, eu nem sei se essa é a regra certa, entendeu? Se você virar tudo, meu bem, você basicamente vai ficar com todas. Sim, eu acho que é isso também. Todas. Você vai ficar com todas. Então, assim, como que você prefere? Tem que virar tudo ou o que virar, a pessoa ganha? O que virar, a pessoa ganha. Você prefere assim? Prefiro. Tá, então, ó. Tô embaralhando aqui, não sei embaralhar direito também, mas eu acho que, assim, tá uma embaralhada boa, não tá? Ok. Inclusive, vou colocar elas assim, ó, pra gente não ver que tá sendo virado aqui. Pode ser? Fechou. É, deixa eu começar aqui, 3, 2, 1 e... Não! Não! Não valeu! Não, foi bonito. Ah, que bem. Foi bonito. Um álbum aqui, ó. Como assim? Tem um álbum, esse álbum tá completo, ó. Um álbum completo? Aí eu caso o álbum completo, só que como não tem como bater, foi no álbum caso 4. Quem virar, ganha as legendas de um álbum. Entendi. Então, se você ganhar, você leva todas as legends de volta. De volta. E se eu ganhar, eu ganho o seu álbum completo e ainda fico com as legends. Fico aqui, ó. Mas eu vou colocar as 4 só pra ser simbólico, entendeu? Tá, perfeito. Vai ser com isso, mas se eu ganhar, eu vou levar o álbum. É, mas você não vai ganhar não, filho. Você não vai ganhar não, não vai, não vai ganhar, me dá. Então vamos ver, então vamos ver, vai. Agora já era. Ó, Vê, quer ouvir, vai. Virei só uma. É, virou uma só. Acho que não foi muito bom, não. Vamos ver o seguinte. Se eu virar menos do que você, você ganha. Mas se eu virar tudo, o álbum é meu do mesmo jeito. Mesmo sem essa aqui. Mesmo sem essa aqui. Mas se eu não virar nada, eu ganho. Exatamente, perfeito. Perfeito. Se eu não vai ter duas só seguidas, não vai. Vamos ver, então. Sem nenhum tipo de atraso. Ó, 3, 2, 1. Você virou tudo. Deixa eu só. É. Não, não. Não virei menos do que você. Não virei menos do que você. Pra você levar o álbum, você tem que virar essa aqui, tá? Então sim. E pra você levar as cartas de volta, você também tem que virar essa. Eu vou virar. Então vai. Não virou. Não virou. Não, não, não. Torce pra eu não virar agora. Deus. Torce pra eu não virar agora. Segura, segura. Erra. Erra. Eu não acredito. Ah, meu Deus. Um álbum completo, mano. Tudo ou nada. Como assim tudo ou nada? Seguinte. Todas as minhas legends em jogo. Todas. Se você ganhar. Se você ganhar tudo isso aqui. Todas as legends? Todas, todas. Todas, mas se eu ganhar, eu ganho o álbum de volta e a segurança que você tem. Tudo? Tudo ou nada. Tudo ou nada. É tipo assim, se eu perder, você vai levar tudo que eu ganhei de você, mais aquele meu Cristiano Ronaldo Bordeaux. Mas se você ganhar, você ganha um Fiat de ponta. Se eu ganhar, eu ganho isso tudo. É um Fiat de ponta, exatamente. É um carro aí. Beleza. Fechado. Negócio fechado. Tá. Bora lá. Bora lá. Quero ver se vai ser diferente agora. Agora vai ser. Eu nunca fui tão mal, tá? Pra o assim, tantas vezes seguidas, ó. É. Tá muito bom, hein? É, mano. Eu quero descasar. Eu quero desfazer a costa. Não, não. Não tem como desfazer mais não. Não tem como mais não. Segura agora essa câmera que agora é a minha vez. Vamos lá. Vamos lá. Minha vez. Minha chance de ganhar um todo de lidar. Meu Deus. Três. Dois. Um. Isso. Isso. Tá bem aí. Tá bem aí. Eu tenho uma chance agora. Eu tenho uma chance. Galera, segura. Segura. Agora eu não posso errar. Vai. Consegui dessa. Eu não posso errar. Três, dois, um e... Não, não, não. Bateu errado. Não, não valeu. Não, não, não. Pera aí. Mas não acabou, não. Calma aí. Não acabou, não. Não. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Calma aí, pô. Não é assim, não. Tudo ou nada agora. O quê? Tudo ou nada. O quê? O meu carro. Eu aposto no meu carro. Eu aposto no meu carro. Perdi minha figurinha lendária. A única que eu tinha. Tentei entrar. Tava bem. Ganhei um álbum de figurinhas completo. Ganhei figurinha lendária pra caramba. Mas eu não soube a hora de parar. Ela ganhou aqui, ó. O Julian Alvarez. Sabia que você ganhou? É, você ganhou esse aqui. Vai até pra sua coleção aqui, ó. Mas tem um monte de carta aqui agora. E ainda é minha vez agora. Pode ir? Vamos lá. Eu vou desse jeito aqui, ó. Não vou fazer daquela forma, não. Então, três, dois, um. Uou! Eu também peguei a mesma. Eu peguei várias. Olha isso. Várias que viraram. Inclusive, nesse aqui, deixa eu ver se tá um Messi. Deixa eu ver se tá um Messi. Tem um Messi. Uou! Lionel Messi! Calma, ó. Agora vamos colocar aqui que agora é sua vez de novo, hein. Três, dois, um. Vai! Quase que virou mais de uma. Você viu? Outro jogador. Sim. Eu quero ver é o seguinte. Tem dourado aqui, não tem? Ou não? Acho que tem. Eu não lembro se eu coloquei dourado. Eu acho que ainda não coloquei dourado. O nome desse aqui, esse aqui é o Yom. Deixa ele aqui nessa coleção agora. Vamos lá. Agora é a vez de quem? A sua. Minha vez. Vamos ver se eu vou conseguir virar, ó. Três, dois, um e... Mentira. Não, você viu que ela deu um loop. Vai lá, Lívia. Quero ver. Ó, véi. Essa estratégia é muito boa. Tomara que ela não use essa estratégia quando tiver aqueles jogadores mais raros. É verdade. Três, dois, um e... Ah, não, véi. Não, não é possível. Não é possível. Vai, Lívia. Vai, sua vez. Ah, não. Quase que ela virou um tanto de novo. Quase que ela virou todos. Sim. Ganhou o Edson. Você escolheu ele agora estará a minha coleção. Ó, pra você ver. Era seu, é verdade. Ela ainda tá brincando comigo. Três, dois, um... Oh, 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 oh. Virou todos os jogadores dessa vez. Rapaziada, já separamos aqui quais vão ser as cartas que vão entrar no jogo agora. E, ó, essas são as minhas. Olha só. Agora, agora, eu coloquei alto. Você colocou? Coloquei alto porque, ó, são quatro cartas douradas e temos aqui também o Gabriel Jesus, do Brasil. Quais que você vai postar? Ah, essas aqui são as que você vai postar? Sim. Deixa eu mostrar elas pra galera. Ela vai postar uma dourada também, né? Tá confiante, hein, Lívia? E alguns jogadores também aí da nossa grande copa. Deixa eu embaralhar essas cartas aqui e vamos começar esse desafio. Já embaralhei as cartas, coloquei elas aqui agora. Lívia, quer começar de novo? Então vai, vai, começa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não! Não! O Gabriel Jesus! Boa, Lívia! Boa! Eu gosto muito dessa carta. Ela ganhou, velho. Ela conseguiu. Ela pegou a minha carta. Ganhou uma carta boa, tá? Ela ganhou uma carta boa. Muito boa essa carta, Lívia, é do Brasil. Eu não tinha nenhuma do Brasil. Eu tinha as asas do Brasil. Agora você já tem. 3, 2, 1 e... Não! Não! Essas aqui que não viraram, eu não ganhei. Mas essas aqui que estão viradas, ó... Eu consegui ganhar, rapaz! Olha só! Agora eu ganhei. Olha aqui, olha essa que eu ganhei, Lívia. Peraí, eu acho que eu ganhei a dourada que ela colocou. Eu não sei, mas eu acho que eu ganhei. Era essa aqui, eu acho, ó, se eu não me engano. Eu também acho. Deixa eu ver. Olha aqui. Essa aqui era a sua. Ou seja, você pegou o Gabriel Jesus que eu tinha e eu peguei a dourada que você tinha. Então a gente tá quente por enquanto. Pode ficar à vontade, vai. Ela já sabe. Meu Deus! Ela pegou uma dourada minha, cara. Essa dourada era minha, não era? É, ela era sua. Eu acho que era. Lívia, você tá ganhando todas as minhas cargas, todas as minhas figurinhas. Parece. É, mas tudo bem. É a sua figurinha agora. Agora eu não tenho duas. Ó, mas tem figurinha que ainda que não foi virada. Deixa eu ver se eu consigo virá-las aqui agora, ó. 3, 2, 1... Nossa, foi tosse, pelo amor de Deus. Não foi legal. Não foi legal? Amor! Foi. Você não sabe o que a Alisa fez? Vem aqui. Olha ali o seu álbum da Copa. Que isso, Lívia? Você rasgou o álbum? Véi, não só rasgou o álbum. Olha aqui as figurinhas. Não, não tô acreditando nisso não, velho. Sim. Por que que você fez isso, Lívia? Não, para de rasgar, Lívia. A parte do Brasil. Não, Lívia, Lívia. Não, Lívia. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Véi, não tenho... Será que dá pra colar, meu bem? Dá pra colar, ó. Olha isso. Rasgou até a parte frontal dela. A gente cola. Olha isso. Não tem problema. Ela queria fazer umas colagens, parece. Ô, ela rasgou tudo. Tudo. Eu cheguei aqui e já tava assim. Ô, Lívia, por que que você fez isso, Lívia? Ih, meu bem. E essas figurinhas aqui, ó, já era. Porque quando a gente tirar, ó, fica tudo ruim. Tudo amassada. Ô, a gente custou pra ela comprar a figurinha. Não, Lívia, de verdade. Eu fiquei triste, viu? Ela não sabe. Ih, meu bem. Você ainda deu sorte, porque... Nossa, você sentou indo em cima. Você deu sorte que ela não viu isso, tá? Imagina se ela tivesse colado a figurinha do Messi. Não, não. Nem isso. Pois é. Tem a do Messi. Tem Neymar também, não tem? Acho que não. Eu não lembro se tem Neymar, mas tem, inclusive, que tinha mais pra abrir. Ela abriu umas que eu vi. Ela abriu figurinha? Uhum. Mas não rasgou. Ela colou ali. Ah, não, velho. Sério mesmo. Eu desisto. Pode ficar pra vocês. Faz o que vocês quiserem. Você... Eu não tenho culpa, meu bem. Não, você tava aqui, uai. Eu não tava. Ela subiu sozinha. É, amor. Mas ela, amor. Ela, às vezes, faz por diversão, por brincadeira e tudo mais. Eu só vi quando tava rasgando. Você é a pessoa que, como uma responsável, eu deveria ter olhado e falado assim, pô, Lívia, não faço não. Mas aqui, eu só vi quando já tava tudo rasgado. Nossa, velho. De verdade, amor. Pô, custei comprar a figurinha. A gente foi lá, comprou. Comprou, óbvio, ficou na fila lá um tempão esperando. Agora a gente vai ter que comprar. Agora tá tudo rasgado, velho. Vamos ter que comprar outro? Não, de verdade. Nossa. Tanto se anima, de verdade. Amor, tenho uma notícia pra te dar. A gente rasgou esse álbum. Sabe por quê? Tinha alguma figurinha colada nele? Ainda não, mas eu ia colar todas, vai. Sim. Mas não é porque não tinha qualquer figurinha colada. Pode falar, esse vídeo aqui é uma vingança. Eu ajudei ela a rasgar. Né, Lívia? Porque você fingiu que uma cobra tinha picado o nosso cachorrinho Ted. Entra, amor. Beleza. Me roubaram. Ah, e aí você correu até aqui? Corri. Mas eu precisava falar com você, né? Pelo menos tentar. Mas e aí, amor? Véi, eu não sei. A pessoa... Ele passou, tipo, tinha uma pessoa andando atrás de mim. Eu falei, tudo bem, né? E eu tava, tipo, nem mexendo com o meu celular, eu tava. Aí ele chegou bem do meu lado, assim, falou, ó, passa o celular. Eu só passei. Passei meu celular, carteira, tudo que eu tinha. Véi. O que é que a gente vai fazer? Mas você conseguiu ver o rosto da pessoa? Consegui, eu sei quem que é. Se eu olhar, tipo, de frente, assim, eu sei quem que é. Véi, meu celular. O problema nem é a carteira. Se a pessoa quisesse só o dinheiro, eu entregava. O problema é o meu celular. Eu trabalho com o celular. Como que eu vou ficar sem? Mas relaxa. Pelo menos você tá bem. É o que mais importa. Sim, sim, é o que mais importa. Mas aqui, deixa eu te falar. Ele levou seu celular e sua carteira, certo? Certo. Seu celular, ele tava com a bateria? Tava. Com a internet também? Sim. Então dá pra gente rastrear ele, amor? Não, mano, boa ideia. Dá pra rastrear. Eu tô com meu celular aqui, a gente pode rastrear. Dá pra se eu tiver desligado, não, né? Não, deixa eu te falar. Agora, consegue rastrear ele, mesmo com ele desligado. Pelo amor de Deus. Ô, Vini, você quer seu celular pra Natália? Sim, claro. E aí, amor, você coloca sua conta no negócio de rastrear, no aplicativo de rastrear, e já me fala que a gente já vem aqui e vai trazer agora. Véi, então é isso, a gente vai encontrar. Amor, consegui. Conseguiu aí? Apareceu? Caraca. Tá dando aqui a localização certinha, de onde a gente tá e aonde o celular tá. Tá, então onde a gente tem que ir? É, agora vira à esquerda, esquerda. Era aqui? Era. Ah, meu Deus, vou ter que virar na hora. Vira, vira a próxima, esquerda e esquerda. Tá, já tinha passado, você me falou, já tinha passado da entrada. Calma, tá, calma. É a esquerda, né, amor? Esquerda. Então, aqui, ó, a próxima aqui, ó. Mas tem currão aqui? Não, é ali, ó. Perto aqui é o Porto Amarelo ali, ó. E essa aqui? Isso, a esquerda ali, ó. Tá, meu Deus. É isso mesmo, né, Nath? É isso mesmo. Eu nunca entrei aqui na minha vida. Nathália, fica atenta aí, porque se você vê o cara... Mas sabe o que é engraçado? Ele tá andando com o celular. Tá, e agora? Agora direita, direita. Direita? Direita. Ah, beleza. Eu vou olhando pra ver também se eu reconheço. Isso, vai olhando aí, porque às vezes você vê o cara... É, mas a gente já tá perto dele ou não, aí? Não, ainda não. Tá, quando a gente estiver perto dele, você começa a olhar. Mas por enquanto vai me falando aí qual que é o caminho que a gente tem que fazer. Beleza, agora por enquanto é reto. Reto? Isso. Tá, ai, meu Deus do céu, velho. Eu nunca entrei aqui na minha vida. Eu também. Nathália, fica atenta se você vê o cara na rua aí. Nós estamos de carro, ele provavelmente deve estar a pé, não? Não, não, tô atenta, ele tava a pé na hora que ele me assaltou, né, velho? E agora, amor? Agora direita, direita. Tá, tá, então lá na frente é direita, né? Isso. A próxima? Não é esquerda aqui, né? Não, não é essa esquerda, é direita mesmo. Olha a rua sem saída. Ah, amor, a rua sem saída, velho. E agora? Vamos dar a volta, né? E ali também é sem saída. Caramba, olha aqui também é sem saída. Meu Deus do céu, pera. Vamos ter que voltar aqui. Ah, graças. Agora tem que esperar a coisa atualizar aqui, ó. Ah, tamo voltando agora. E aí, amor, como é que tá aí? Caramba, tá quase chegando, velho. Então é o seguinte. A localização do celular continua andando ou tá parado? Tá parado. E agora? Direita, esquerda, reto? Reto. Reto. Ah, reto então. Beleza. Amor, agora é esquerda. Esquerda? Esquerda. É, é nessa rua. Calma, meu Deus do céu. Tá, calma. Então fica de olho, fica de olho. Caraca, eu tô de olho. Olha isso, você reconhece alguém, eu, Natália. Pode ir. Não, não tô reconhecendo ninguém. Pode continuar, amor, é mais pra frente. Mas é nessa rua que... Caraca, velho. Meu Deus do céu. Caramba, eu tô tenso, mano. Amor, é... Meu Deus do céu. Mas não tem ninguém. Amor, chegou. Como assim? Tá dando que é aqui. Já tá dando que é aqui? Tá dando que é aqui. Mas não tem ninguém na rua. Pera, pera. Deixa eu parar esse carro aqui. Não tô entendendo. Literalmente não tem ninguém. Cuidado, vamos devagar, vamos devagar. É, vamos devagar. Vamos com calma, viu, amor? Mas como que vai fazer, mano? Sendo que tá dando a localização aqui. Caramba, velho, seu celular, Nath. Será que tá mais... Seu celular já faz dinheiro. Pega assim, amor? Mas lógico que pega, amor. Caramba. Tinha alguma coisa na sua carteira? Tinha dinheiro e cartão e tudo. Tudo, identidade, documento. Tá vazio? Mano, não tá em outro lugar? Olha direito, não tá em outro lugar aqui. Não, não, tava aqui, viu. O dinheiro e as identidades estavam aqui. Caramba, mano. Vê se não tá aqui no canto onde achou. Olha direito aí nos campos. Não, a pior é o teu vinil. Deve ter levado. Meu celular tá de... Nossa, mano. 3%. Se a gente não tivesse vindo agora, ele ia desligar. Nossa, mano, velho. Que isso, mano? É, então descobriu. Você não vai acreditar no que o Reinaldo me vendeu ali agora. Um Neymar de ouro queimado. Mentira. Você já ouviu falar desse? Não, é de ouro, só que é queimado. É melhor do que o de ouro. Queimado? Aqui, ó. Ouro queimado, ó. Queimado. O que queimado? É, ouro queimado. O Reinaldo falou que é ouro queimado. É melhor do que o de ouro, é mais raro. Queimado? É ouro queimado. É tipo um ouro diferenciado, tá ligado? Mais raro, mais diferente. Quanto que você pagou? Então, paguei caro, mano. Era 8 mil que ele tinha pedido. Eu tive que dar minha mochila, meu Airpods Pro e o meu carro. Seu carro? Você pagou tipo uns 70 mil reais. Ah, nem sei, mano. Eu sei que isso aqui é o Neymar de ouro queimado. Você tem noção? Quanto que isso aqui deve valer? Ô, Breno, tá. Peraí. Você comprou o Neymar dourado queimado. Ok, beleza. Top até agora. Mas você deu sua mochila. Isso. Airpods. Airpods Pro. E seu carro? E o carro, exatamente. Mas, mano, é o Neymar de ouro queimado. Eu vou embora. Uma figurinha que ele achou pagando 4 reais o pacote? É, Biel, ele pagou 4 reais, mas ele deu sorte suficiente pra tirar o Neymar de ouro queimado. Olha. Breno, e se o Brasil perder? Olha isso, mano. É o quê? Se o Brasil perder. O Brasil perder o quê? A Copa? É. Mas aí é triste, né? Mas pelo menos eu vou ter a figurinha do Neymar de ouro queimado. Ah, é. A figurinha não vai valer mais. Biel, pelo amor de Deus. Primeira coisa, não existe figurinha de ouro queimado. Não tem nem como colocar ouro em figurinha. E segundo, eu tenho essa figurinha. Essa figurinha não é de ouro, é de bronze. Como assim, bronze? Eu tenho a mesma figurinha que você. Não, não faz sentido, Biel. Ele falou que é ouro queimado. Isso aqui é ouro queimado. Breno, não é. Não faz sentido. Breno. Tá nítido que é ouro queimado. Não é a mesma, Biel. Se você for parar pra analisar... Ela é de bronze. É a mesma figurinha? É a mesma figurinha. Então você tem o Neymar de ouro queimado. Não é ouro queimado. Não existe ouro queimado. Só tem quatro tipos. Aquela que é vermelha, a bronze, que é a nossa. Tem a de prata e a de ouro. Eu vou te provar. Eu tenho aqui uma de ouro, ó. Eu tenho o Messi, olha só. Compara. Aqui, o Messi é de ouro. Tá vendo? Que é diferente. Realmente, o seu é mais dourado. Pois é. Ele passou a perna em mim. Passou. Pega o seu carro de volta. Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. Peraí que eu vou pegar meu carro de volta agora. Enaldo. Enaldo. Palhaçada foi essa que você fez comigo? Palhaçada o quê, Breno? Que carta que é essa aqui, Enaldo? É o Neymar de ouro queimado. É? Não existe ouro queimado, Enaldo. É, o Biel me contou. O Biel me contou tudo. Não existe ouro queimado, não. Eu te falei pra não contar pra ninguém que eu tava te vendendo. É inveja do Biel, porque ele não tem. Deixa eu te falar. Por que você tá tentando me passar a perna falando isso aqui? É um Neymar de ouro queimado, sendo que não existe carta de ouro queimado. Eu não tava tentando te passar a perna. Eu dei meu preço, você pagou. Você deu o seu preço mentindo sobre o produto. Peraí. Não, 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 não. Não tem brincadeira, não. Vou pegar tudo de volta. Inclusive, toma. Não, Breno. Seu Neymarzinho de bronze aí, porque eu quis saber que é bronze, tá? Não, não. É bronze sim. Isso não é ouro queimado coisa nenhuma. E dá licença que agora eu vou embora e vou lá comprar o meu Neymar de ouro queimado de verdade, tá? De verdade. Você vai se arrepender profundamente, tá bom? Você que vai se arrepender por tentar passar a perna. Amanhã não vai ter mais ele, eu vou vender pra outra pessoa. Ah, vai vender por quatro reais, só se for, pelo amor de Deus. Quero saber de mais nada, ó. Passar bem, tá? Ó, tem esse aí que tem um cara dormindo. Tem a mãe dormindo com ele? É um cachorro? O que que é aquilo? Tem uma sombra. O que é isso? O que aconteceu, mano? Tá, então vamos ver de novo, vamos ver de novo. Tem uma sombra passando pela cama. Caraca, é como se fosse um espírito. Entrou dentro do cara, mano. Coroco. Que bizarro, véi. Tá, nesse aí tem... Que isso? Que isso, mano? Alguém correndo. Olha isso. Ah, que bizarro, mano. Imagina você estar na rua e ver um trem desse. Para, mano. Isso aí parece uma criança brincando, né, não? Isso bem que tá estranho, tá andando estranho. Tá meio torto. Olha só. Ai, credo, mano. Sai fora. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tô meio assustado com esses vídeos. De verdade. Eu não sabia que tinha esses shorts circulando pelo YouTube assim, não, mano. Nu, assustador pra caramba, véi. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem a parte 2 com mais shorts assustadores aqui no YouTube, deixa muito like nesse vídeo. Tá? Deixa muito like. Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder, tá? Vou fazer um próximo vídeo desse aqui pra vocês trazendo mais. Porque eu fiquei curioso, mano. Pra ver os próximos shorts assustadores. Vou pedir a produção pra pegar uns mais longos também. Pra gente conseguir ver por mais tempo, mano. Porque eu achei pouco. Sério, eu tô arrepiado até agora. Aquele da cozinha me arrepiou. Esse aí do bicho andando de quatro patas. Aquele da mulher correndo na direção da câmera. Pelo amor de Deus, filho. Você tá é doido. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. Não esquece de deixar o like. Me segue no Instagram também, que é arrobabrenner. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.